Eu tô na Facira e o Atacadão da Construção também está na Facira. O Atacadão da Construção, ele já participou da Facira em outros anos. E sempre foi muito... tivemos muito bons resultados na feira. E quando a gente ficou sabendo, nossa, vai ter Facira novamente, foi uma grande notícia. A gente ficou muito feliz e, assim, observou que era muito importante para a nossa marca estar presente na feira, ter o contato com o nosso público. Ter, assim, o nosso stand com interatividade hoje, porque o público gosta muito disso. Então a gente fez um stand com muito carinho para todo mundo, para as pessoas virem, conhecerem os nossos produtos, conhecerem a nossa marca e ter esse contato próximo, que é muito importante esses eventos para a nossa marca também. A Facira é um espaço muito importante também para a gente fazer negócio, conhecer mais o nosso público, conhecer o gosto do nosso público, ver o que a população quer. Então, assim, para nós é muito bom, a gente está tendo um resultado também muito bom, muito satisfatório com a feira. E na Facira, o atacadão da Construção anunciou uma novidade para Araraquara, a abertura de uma filial na cidade ainda este ano. Araraquara merece a Facira nos seus 200 anos. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa. Música 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 Música